Olá pessoal, este é um rápido vídeo, só para trazer para vocês o resultado do sorteio do DayZ, que já faz um tempo que está no canal, e o resultado seria hoje dia 10. Então o que eu fiz? Foram mais de 900 comentários, claro que teve muito comentário repetido, então eu entrei nesse site que vocês me sugeriram outros sites, esse eu achei o mais simples, porque eu já venho há algum tempo colocando em um bloco de notas o nome das pessoas que iam comentando. Claro que se você comentou mais de uma vez eu não ia colocar, então eu coloquei toda essa lista nesse site, cliquei ali para randomizar, não sei se é esse o termo, e gerou um nome, eu vou estar mostrando isso para vocês na tela, que é esse que você está vendo. Então eu já, com certeza no momento que esse vídeo chegou no YouTube, porque o upload está bem lento, eu já vou com certeza ter enviado essa chave para você. Meus parabéns por ter ganho a promoção, e quanto aos outros inscritos, Alanji eu te odeio porque eu não venci, cara, relaxem. Eu tenho praticamente dado uma chave a cada 2, 3 vídeos, e eu vou continuar fazendo isso. Só que eu vou mudar, com certeza, o tipo de sorteio, eu já comentei para vocês, porque fazer sorteio assim, como eu tenho feito, eu vou acabar morrendo só de tentar fazer essa lista de novo. Levou horas para ser feita, olha, sem mentira, horas. Mas é um jeito aí, digamos assim, honesto e justo de sortear algo, porque quem vai gerar o nome é o site, não sou eu. Mas a partir de agora eu vou escolher. Vai ser pelos comentários, os vídeos, vai ser quem acompanha o canal. Eu vou dar mais chaves do Deise, e vou, constantemente, eu vou iniciar outra série do Deise no canal em breve. E, ao longo dessa série, eu vou dar mais chaves. Se este sua opinião, deixe um comentário. Todas as opiniões eu leio, eu leio todos os comentários. Não posso responder todos. Tenho adicionado muita gente no meu Skype. Ainda não parei para jogar com todos os inscritos, mas eu vou fazer isso semana que vem. Queria agradecer a todos pelo apoio, pelas mensagens, e até o próximo vídeo.